Uma baleia morta encontrada na manhã de quinta-feira, dia 26 de maio, no rio St. Lawrence, a nordeste de Montreal, é provavelmente uma das duas baleias anex vistas perto da cidade no início de maio. Quem o diz é o presidente de um grupo de pesquisa de mamíferos marinhos do Quebec. De acordo com Robert Michaud, os especialistas ainda precisam de examinar a carcaça encontrada em Contrecoeur, a cerca de 50 quilómetros de Montreal. Mediante essa avaliação, poderá ser realizada uma autópsia. Se assim for, a tarefa será entregue a estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de Montreal. Duas baleias anex foram avistadas no início de maio, perto de Montreal, levantando preocupações sobre o seu bem-estar, já que estavam a cerca de 450 quilómetros do seu habitat habitual. As baleias anex são comuns no Quebec, mas geralmente não se aventuram para o oeste do estuário de água salgada de St. Lawrence, em torno de Tadoussac. Não é claro o porquê de as baleias, ocasionalmente, se deslocarem para locais de água doce. Segundo Michaud, não há muito que possa ser feito para ajudá-las, além de esperar que proativamente regressem à casa. Tadoussac. Tadoussac. Tadoussac.